Tranquilo, você vai ver Você vai sentir só a pressão Que eu estou empurrando a unha, tá? E o dia que sua esposa mexeu, doeu? O dia que a esposa mexeu, doeu? Você está doido? Parece que tinha que uma raio E aí Depois ela veio Morar de novo, eu saí e fui correndo Não, sai fora, chapa Tenta relaxar Aí, solta o pé, isso aí, beleza Você vai sentir só que eu estou empurrando, tá vendo? Não sente nada não, cara Não sente nada não, cara Nossa E todo mundo tem um remédio Todo mundo tem um remédio, né? Todo mundo, não, velho Mandaram eu botar o cano, não sei na onde Eu pensei, meu Deus Foi iodo Bacia com sal Gastei o sal tudo da casa E eu não estou nada É, eu não costumo resolver, não É, eu não estou nada Nem viu Pois é, a esposa não tinha nada aí não Você viu o teu lugar tranquilo? Você pensou que você ia sofrer? Não Eu poderia encostar, ué Eu poderia encostar, ué? Você vai encostar Cabeça fácilmente Onde é que você ia sofrer? Não Não Mas não Só vocês já tiveram o meu rumo Já foi Espera, eu tinha ali E isso pode faltar, se você faz assim sem ver, peraí, isso aqui é delicado, mas está tranquilo, eu só resolvi cortar mais um pouco para poder te proteger. Essa pessoa que você ia sofrer? Um nó. Que isso, rapaz. Isso, tipo, manar na cadeira, fazer alguma coisa. É um menino, tem dez meses, ele pisou nesse dedo aí, eu quase chorei. É. Ok. 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 Fica muito sensível, né, tudo que você faz incomoda, machuca. Pode não forçar não. Ok. Ok. Outro pedaço. Cê é doido. Dentro do dedo, hein. Ah, com música. Ok. E aí, você vai ver que vai melhorar agora. É uma coisa que tira com a mão, né? É. Literalmente, né? E aí, amanhã você já vai trabalhar tranquilo, né? É, me deu um atestado três dias. Quem? O médico? O doutor. Ele citou um antibiótico e vai lá no podólogo. Entendi. Quinta-feira eu volto. Eu acho que até quinta eu já consigo trabalhar, né? Amanhã você pode ir. É? Ixi. Vai ver. Ou. oui? É? Tenho uma briga, né? Amanhã você já pode voltar É? Bom, hein? Bom demais Viu como tem uma gotinha de sangue, não tem nada? Não tem nada É Não tem agressão, né? Você só tira os pedacinhos que tá pegando Fica lá dentro Fica dentro Fica dentro do dedinho A carne pra fora sai pra poder Isso Mas não consegue de jeito Se não tiver essa correção aqui, não melhora Entendeu? Não, você pode tomar o que você quiser Muito difícil, meu amigo Tem que procurar ajuda mesmo É É, se eu pegar uma bactéria aqui Fica pior, né? Eu trabalhava na parte da manhã e não me incomodava tanto Mas a tarde é porque o pé incha Mas a tarde, rapaz, depois de duas, três horas não tá aguentando Queimava, né? No, pulando, tá? É o pé inchado Fica pulsando É, assim mesmo Dez minutos Foi boa Eu tô sofrendo Sofriu Mas com a mão aqui eu vou morrer Dá um tchau pro pessoal aí Faz assim, ó Com o pé Tchau, tchau Tchau Aí Passou bem, né? Nossa Bom demais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti